eu convido você a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho tem aqui o link na bio que você pode dar uma olhadinha lá no instagram lá tem o meu trabalho tem os sabonetes que quase tudo que eu faço eu posto tiro fotos e posto lá no instagram então você vai conhecer um pouco do meu trabalho como quase todo o meu trabalho e trabalho dos alunos também resultado das bases que eles fazem base glicerinadas tanto do canal de membros quanto de cursinhos que a gente faz e do nosso curso grande também que é um curso completo que depois mais tarde você vai saber também e se quiser se especializar também tem esta opção para você tem também o nosso grupo do facebook eu abri um grupo do facebook para os alunos colocarem seus resultados para outras pessoas entrarem e também ver os resultados para postar o seu trabalho então dá uma olhadinha ali no grupo eu coloco algumas dicas rápidas também vídeos rápidos com dicas curtas também para ajudar no seu dia a dia na saboaria no seu trabalho tem o link do nosso canal no youtube com muitos vídeos muito produto de limpeza lá gratuito sabão detergente tem alguns sabonetes também tem bastante receita lá gratuita e tem outros vídeos especiais também são para membros membros do canal tem acesso a vídeos especiais com outros tipos de bases nós temos base feitas com sebo bases mistas gordura animal e gordura vegetal juntas dá um resultado é uma base maravilhosa também para quem não é vegano é muito bom aprender esse tipo de base é uma ótima opção sabonete bem duro com bastante espuma também e tem pomadas também lá para os membros tem pomadas nós temos também shampoo sólido condicionador sólido tem muitas receitas diferenciadas tem também vídeos de como você fazer o cálculo do seu sabonete o cálculo do custo do seu sabonete o custo da sua base muito simplificado numa linguagem que todo mundo entende vídeo sobre cores também como fazer cores diferentes só mudando a base mudando jogando entre base branca e base transparente também tem eles segredinhos para você trabalhar com um só e conseguir várias cores sabonete então clica aí no link na bio e bora conhecer o meu trabalho saber um pouquinho mais de marques saber um pouquinho mais dos alunos da de marques e saber um pouquinho mais também da angela marques